Música A partir desta quinta-feira, a chegada de uma frente fria de característica continental associada a um ciclone extratropical no mar vai avançar sobre o Brasil trazendo chuva e derrubando as temperaturas na região do litoral norte de São Paulo. A massa de ar polar não será tão intensa quanto a do início do mês, mas será suficiente para provocar quedas nas temperaturas, chuva e muita nebulosidade nas regiões sul-extremo-leste e litoral de São Paulo, onde a onda de frio poderá ser sentida com mais intensidade. As baixas temperaturas e o frio devem permanecer até o fim da próxima semana.